Lâmpada queimada e fora o queimado Desligada pra acabar Videira, tô indo pra toda a terra, seu viado Olha lá Tô chadão no chão, o cara tá torando o sapeco, olha Tá não Uma pista simples assim, que você não consegue manter uma distância longa Na hora que você precisa passar, você precisa estar muito perto Pra sair de lado e puxar Isso que é foda